Música Aqui na case quem está chamando a atenção é esse gigante, robusto, todo sujo e além dele, claro, tem vários outros lançamentos. Fala para nós desse trator aqui então para começar. Com certeza, esse aqui é um lançamento nosso, a gente já vem trazendo essa máquina aqui ao longo de todas as principais feiras do ano da case, essa é a linha de tratores Steiger da case com tratores com potência de 370 até 620 cavalos de potência, ou seja, são gigantes do campo mesmo aí. São tratores articulados, ou seja, se destacam pelo alto desempenho, pela grande capacidade operacional que essas máquinas têm e aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Expo Inter, não é diferente, já tem muitos clientes usando essa máquina aqui e de fato também vem se destacando nos campos gaúchos também. E os produtores estão passando e estão vendo ele como se tivesse saído da lida, né? É, exatamente, a ideia é trazer para cá e mostrar que de fato é um trator que está rodando aqui já nos campos gaúchos, nos salos gaúchos aqui já, é um trator que de fato já tem muita gente utilizando, ou seja, é um trator testado e aprovado aqui no Rio Grande do Sul, assim como nas demais regiões do Brasil também. E além desse gigante, o que a case está apresentando também? A gente tem novidade aqui em todas as linhas de produto, mais uma vez a gente está trazendo para a feira o que é a de mais moderno, a linha completa da case, de tratores desde 65 cavalos até esses gigantes aqui de 620 cavalos, em todas as linhas a gente tem sempre alguma novidade, a principal delas são os tratores quantum, que são tratores para culturas estreitas, ou seja, cultura de café, aqui no sul muito na vinicultura, ou seja, o trator é utilizado na cultura da uva, na cultura da maçã também. Que é o contrário desse aqui, ele é bem menorzinho. É o contrário, que é totalmente o contrário desse aqui, os tratores são bem pequenininhos, de fato mesmo, são tratores com um eixo um pouquinho mais estreito para atender também essas culturas também, né? É um trator premiado mundialmente, o quantum, é o trator mais premiado do mundo, é um trator que de fato se diferencia do que tem no mercado hoje para esses segmentos, por todos os atributos que eu já falei, de fato é um trator que, ele é um trator do conceito premium mesmo para o segmento, que é um segmento que de fato é um segmento muito específico, precisa de fato do que há de melhor, né? É muito delicado, são culturas muito delicadas, então precisa de um trator de fato que atenda esse segmento da melhor maneira possível. Então tem o quantum, também na linha de colheitadeiras, a gente está trazendo a 4130, que é a nossa primeira colheitadeira da linha Case, com tração 4x4, que é uma exigência que vem atender também o público gaúcho, o público do sul do Brasil em linhas gerais, ter essa máquina com uma tração 4x4. Na linha de pulverizadores, a gente tem também aqui a linha Patriot, que a gente lançou no começo desse ano, o novo Patriot 350, com barra de 36 metros, e também o Patriot 250 Xtreme, que é o pulverizador menor da linha e também atende muito, vai muito bem aqui nos campos do sul também. E como é que vem funcionando o programa de mapeamento aéreo? Cada vez mais a gente vem tentando colocar essa nova tecnologia nos nossos produtos. Hoje a gente já tem, de fato, o drone que a gente trouxe aqui para mostrar, e vem funcionando cada vez mais, cada vez mais agricultores estão adotando essa tecnologia do drone também. O mais importante não é em si o drone, mas de fato o conteúdo que ele traz, né, e como isso conversa com os equipamentos. O mapeamento em si, né? O mapeamento em si, né. E a Case, de fato, tem um sistema que hoje possibilita fazer isso com a melhor tecnologia possível. E agora a gente está encerrando com a Expo Inter, o circuito de feiras, né? Que balanço dá para se fazer desse ano em termos de lançamento de produtos? Tem expectativa de mais tecnologia, de mais soluções para o agricultor? Tem, sempre tem. A Case, o DNA nosso é sempre buscar isso, né? Buscar novidade, sempre inovar, trazer sempre algo de novo, algo de diferente. E, de fato, buscando sempre aquele ganho de escala, aquele ganho de performance, ou seja, acompanhando uma tendência da agricultura nacional, que é, de fato, você ter janela mais curta, você precisa plantar mais rápido, colher mais rápido, ou seja, ser mais produtivo, né? E isso está muito no DNA da marca. Então, a gente está constantemente trabalhando. O ano foi um ano muito positivo para a marca, um ano de consolidação de muitos produtos da marca. A gente trouxe em todas as feiras sempre novidades, lançamentos. E cada vez mais a gente está conseguindo transmitir um pouco desse nosso jeito de ser, da maneira de pensar o negócio, de repensar o negócio agrícola no Brasil e na América Latina como um todo. Tá legal, obrigada. Obrigado. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.